Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Essa é a edição 58 do São Paulo Fashion Week e esse é o Tente Não Rir, em que famosos vão desfilar nesse evento. É tão ruim, é tão ruim o povo desfilando, parece até que não tem modelo no Brasil e precisa chamar os famosos pra desfilar. Dá certo? A gente vai ver aqui, né? Eu só te peço uma coisa, por favor, tente não rir, tá? E eu tenho certeza que se você estiver tendo um dia péssimo, esse dia acaba de acabar, porque esse vídeo é pra gente simplesmente rir, tá bem? É um dos melhores pratos que são servidos aqui no canal e eu sirvo com gosto, sabe? Porque eu falo muito de modelos, eventos, mundo fashion e, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Totopau, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente continua crescendo. E o gás, apareceu aqui a Antônia, que até esse momento eu não sabia quem era, mas ela é filha da Glória Pires com o Orlando Moraes. Aí é assim, ó, descreta nas redes sociais, a atriz Glória Pires viu seu nome se tornar destaque após sua filha, fruto de seu casamento com Orlando Moraes, viralizar exibindo detalhes de sua mansão. Mas apesar disso, a jovem é uma velha conhecida do público brasileiro e apareceu em produções de sucesso. Será mesmo? Eu acho que não. Mas enfim, ela tá abrindo o desfile do Lino Vila Ventura. Eu acho que assim, se eu não tô cagando regra pra ninguém, longe de mim, quem sou eu, né? Mas se eu fosse na Apple Baby, já tivesse com a vida ganha, não sei se eu ia querer passar vergonha assim, deliberadamente, pra um monte de gente no São Paulo Fashion Week, pra um certo youtuberzinho ficar reagindo, fazendo um vídeo de, ai, tente não rir, mas enfim, né? A bicha não é modelo, eles botam ela pra desfilar no escuro, eles desprezam a Antônia, Antônia. Meu Deus, ela tá andando toda torta já, será que ela virou um shot, assim, de tequila só pra dar um uuuh? Ó o braço, ó o braço. Ela parece muito a Cleo, né? Ai, ela faz um negócio que eu odeio. É aqui, ó, a pessoa tá andando, ela faz assim, ó, e volta. É o sapato que tá muito volumoso, é o arrependimento que bateu, são tantas questões, né? Eu tenho uma questão também, para além da pessoa que tá desfilando, da roupa. Mas esse vídeo é sobre catwalks, né? Então vou dar uma segurada. Eu acho que tá desconjuntada no ombro, o braço mole demais, você vê que o braço, aqui, ó, tá até quicando. Ai, gente, pelo amor de Deus, que desengonço, Antônia. Não, olha a diferença da modelo que tá vindo. Você vê que a pessoa tem um conhecimento, né, Emil? Sérgio Maroni também desfilou pro Lino Vila Ventura. Mas eu acho que ele era modelo, né? Gostoso, ele é, né? Ai, gente, é aquele sketch walk de, ai, pega uma água ali pra mim? Não, claro, vou sim. Tem nada demais, né? O braço, assim, quase pedindo pra Jesus segurar ele, pra dizer, ó, Jesus, tudo bem? E lá em cima, para quê? Para quê, Sérgio Maroni? Silvia Pfeiffer. Ai, eu adorava essa atriz. Por onde anda Silvia Pfeiffer? Achei chique ela aparecer aqui. De novo apagar a luz. Gente, olha, uma coisa que eu tenho que falar é, o São Paulo Fashion Week, a maioria dos desfiles aconteceu lá no Ibirapuera. Tava um calor, o povo montado com aquele tanto de roupa, nesse calor brasileiro. A organização nem pra colocar um ar-condicionado. Ainda aqui, ó, tem uns desfiles que fica até apagando a luz. A Enel não tava patrocinando o evento? Custava gastar um pouquinho mais de energia pra deixar todo mundo confortável, fazer críticas, consulta... Não. Deixou todo mundo lá, um forno. Teve desfile que demorou, sim. Agora que eu tô indo nos eventos, né? Eu posso dar também uma visão de dentro, de como acontece. O da Silvia Pfeiffer, eu achei duro. Achei que ela tava marchando. Parou ali só pra tomar um ar, né? Cansou. No meio da passarela. Ó, sensualizou agora. Mas... Tá muito dura essa passada, né? Cadê a passada ampla? Tudo bem que botaram um saltão na Silvia, coitada. Acabou? Que catwalk show, Silvia? Vai... Majur, Dendezeiro. Ai, eu adoro o Dendezeiro. Porque é sempre um catwalk bem animado. Eu não sei se a Majur vai entregar um catwalk muito... Ah, véi. Gente, eu vejo uma coisa super model aqui. Eu acho que eu já critiquei a Majur antes. E agora ela meio que melhorou, véi. Melhorou, não quer dizer que tá bom. Tá quicando muito, né? Eu acho que se tivesse colocado um salto também ia ser mais fácil pra esticar a pisada. Porque eu treino catwalk aqui na minha casa. E eu sinto que de salto é mais fácil jogar a perna lá na frente. E aí é um catwalk que tem amplitude, entendeu? Mas assim, foi de bolsinha. Eu acho que podia ter dado uma segurada no braço. Só pra não ficar muito molenga. Mas, ó, serviu face. Se manteve séria durante a passarela. Nossa, Majur, gostei muito, viu? Parabéns, nem precisei rir. Pisane do BBB. Aqui, a gente já vê que... Esse BBB, gente, só se for modelo mesmo, tá? E o Pisane... Ó, meu amigo, não, não, para, não. E eu gosto desse aqui, ó. Ele parou lá no final e fez assim, ó. Eu tenho que virar. Eles querem que eu vire. Ele sensualizou muito aqui no ombro, ó. Nossa senhora. Ele confundiu o quadril com o ombro, né? Ó. Ai, cheio. Ai, que eu tenho que sensualizar. Ai. Gente. Não. Gente. Quem que falou que pra fazer catwalk precisa fazer cara de... Ai, que gostoso que eu sou. Falta um mordeu bem isso aqui. Nossa, tá ridículo esse catwalk. Meu Deus, que vergonha. E a mão aqui no bolso. O que mais chama a minha atenção? É a cortada aqui de pescoço, ó. Na hora de virar. Ai, velho. Não dá. Não dá, Dendeseiro. Pro desfile de Valério Araújo, Maia Massafera. Gente, eu tenho uma pauta de vídeo que é analisando looks de Maia Massafera. Mas... Não sei. Algo me segura. Enfim. Valério me segue lá no Instagram. Eu não sei se fui eu quem forçou que Elo assistisse aos vídeos. Eu sei que eu chorei com o desfile. Porque a roupa tava linda. E foi sobre mãe. Adoro... Eu... Sem dente em câncer, né, gente? Não precisa de muito pra eu chorar. Aqui... Se for choro, é só de indignar... Puta, que pariu. Tá ruim? Trocando as pernas, velho. Minhas pernas já vão dar um nó. A passada. Aqui. Não a passada. Esticada. Aqui, ó. Detalhe. Eu tô bonito só da cintura pra cima. Tá? A Maia desfilando assim, ó. A perninha, ó. Encolhida. Ó. Passada, Maia. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Tá ruim, velho. Vamos ver do início de novo. Quadril. Já ouviu falar dessa parte do corpo que chama quadril? Eu acho que é bom mexer na passarela. Gente, a Maia é baixinha, né? Passado. Mandando beijo pra Mônica. Às vezes é pra desviar a atenção, né? Desse que eu não vou nem chamar de catwalk. Meu Deus, que coisa ruim. Olha. Porém, a Maia foi a noiva do desfile. Nossa, quanta gente passando na passarela, né? Maia. Ai, meu Deus. Eu quase fui nesse desfile da Ponto Firme. Eu acho que ia dar confusão se eu estivesse lá. Porque eu ia fazer assim, ó. Gente. O sapato é da altura de um tijolo. Parece que pegou um tijolo e amarrou com as tiras de pano. Botaram esse tamanho de sapato pra ela descer a escadaria do Museu do Ipiranga. Não é à toa que ela tá nesse desânimo. Olha. Ai, era pra estar aqui mesmo nessa merda. Então eu vou desfilar desse jeito aqui, ó. Ai, que eu vou cair. Tô com medo. Gente. Não. Eu tenho certeza que é um tijolo. Bem aqueles desfiles, assim, que tem das gaysinhas no Vietnã. No Vietnã, não. Nas Filipinas. Que elas desfilam com folha de baraneira. Qualquer coisa que botar no pé vira um salto. Colocaram esse salto aqui na pobre da Maia. A gata já não desfila bem. Será que ela sabe andar direito de salto? Porque, gente. Cara, de um enterro. Ó. No pedregulho, cara. Você sai do degrau e vai pro pedregulho. Foi hater infiltrado. Como pode, né? Ralêcia, ponto firme. Ai, amiga. Ai, trouxe xereca, né? Ó. Ó. Já desceu melhor. Da escadaria. A cara é concentrada, né? Ali deu uma agarradinha no final. E, gente. A Ralêcia é uma vara pau. Meu Deus. Ela é muito alta. Mas, depois que desceu, deu uma entregada de quadril. Só acho que é aquela coisa, né? Ó, top erros de passarela. A pessoa mexer só um braço. E o outro ficar aqui paradinho, ó. Assim, ó. A pessoa tá lá desfilando assim, ó. Ó. Ó o braço. E o outro aqui parado, ó. Ó, o pai ensina, hein? Ó. É isso, ó. Mexer os dois braços. Não adianta ficar só um braço aqui, não, ó. Sentar, ó. Entendeu? Não, né? Ah, o da Alice eu gostei, vai. Isabelle. Isabelle. Gente, eu gosto tanto da Cunha. De graça. Ai, que eu acho que ela traz um pouco de lúdico. Pocahontas. E na passarela, eu sei que vai ser ruim. De quem foi a ideia de colocar esse batom dourado? E de batom ruim, eu entendo. Porque eu fui de batom preto pro São Paulo Fashion Week. Ó o braço, ó. Marreta que tudo. Vai cortar a passarela. Se ela der um outro pico ali, ela corta o concreto de tão duro que tá o braço dela. Ela vai ser uma boneca. Meu Deus. Vamos esticar essa passada, Isabelle Cunha Guerreira? Nossa, a mulher tem o molho? Mas você vê, né? Que passarela não é sobre ter o molho. É sobre treino. Gente, não tem ensaio. Não tem ninguém pra falar assim, não. Quer saber? Não precisa, não. Tá bom? Fica ali assistindo a primeira fila. Vai trazer prestígio. A Botinha. Gente, a Botinha estava com luxo nesse São Paulo Fashion Week, tá? A mulher estava de stylist, de fotógrafos e entregando. Todo mundo pedindo foto pra ela. Qual desfile que eu vi de frente pra ela? Acho que foi da Another Place. E a mulher estava de óculos escuros. Nem deu ideia. Eu fiz assim, ela nem viu. Mas a gente tirou foto depois. Foi ótimo. Gente, a Botucha quadril. Ai, arrumou o vestido para quê? Eu estava gostando. Ô, bota. Ah, não. Ela desceu a sala. Bicha. A mulher estava entregando, ó. Jogou o cabelo, a laje de Hadid, mas aí foi arrumar o vestido. Ah, não. Ei, esse pano não vou estar passando, Botinha. Que isso? É a Márcia Pantera. De pilha de papel triturado, né? Ai, vai ter um reveal. Uia. Olha. E o Catwalk. É performance, né, gente? É um bate-cabelo. Bom, próximo, né? Porque o Catwalk acho que vem em outra ocasião. Não vai ser essa. Fernanda Lima e filhos gêmeos. Os filhos acho que têm 16 anos, né? Gente, eu assustei com o tamanho deles. Acha que eles eram crianças ainda. Ai, gente. Fernanda Lima é modelo, né? Tudo bem que ela está assim... Relax, tá? O braço está lá chamando Jesus. Mas você vê que tem um quadril. Ai, sem coração não tem o Fernanda, mano. Ai, gente. Ela está ali pelo prazer de desfilar, tá? Mesmo não querendo muito... Ai, gostei da virada. Ai, eu acho que a diva entregou. O filho... Ai, gente. Adolescente é desengonçado, né? Naturalmente. Se bem que os modelos começam desde muito cedo. O Rodrigo Hilbert também foi modelo, né? Ele devia ter construído uma passarela para os filhos treinarem. Não é ele que é o bonzão, que faz tudo? Porque, gente... Não está bom, né? Vamos ver o outro. O outro parece mais ela. Acho que os dois parecem ela, mas de jeitos diferentes. Ah, ele desfilou bem. O outro que é mais engonçadinho, né? Gente... Nossa... Eu estou surpreso. Porque assim, catwalk masculino não tem muito mistério, né? É só fazer um ombro ali, uma passada mais pensada. Mas o do primeiro, o braço está muito largado. O pé está muito desplicente. O segundo já foi mais... Ó, gente... Eu estou passando. Será que ele já é modelo? E ele está roubando aqui... Eu achando que ele é iniciante, amador? Passado! Ó, se treinar uma semana, já está ótimo. Pera, um chama 100, o outro chama Normando? Ah não, 100 é a marca. Como chamam os filhos dela? Os famosos hoje em dia dão os piores nomes para os filhos. Francisco e João. Ai, pois a partir de agora é Normando e Andrade. Ai, gente, aqui ó... Na Normando foi só desfile de gêmeos? Babádoa! Ai, barbarizou? Aqui, já está melhorzinho. Nossa, aí eles são muito parecidos, né? E eles não são idênticos. Um deu uma cortada no outro. Aí não está tão bom assim, não. Vamos ver. Esse aqui é o 100 ou é o Normando? Esse é o 100. É... O braço dele vai muito lá em cima. E ele está meio, ó... Balangando. Ai, não está bom, não. Poxa, 100, a gente pede o papai para construir uma passarela de catwalk. Já o Normando, gente, eu acho que ele leva mais jeito. Nossa, gente, ele leva muito jeito. Baixando um pouquinho só o braço para não precisar levantar. Passado! É, sem querer rivalizar irmãos. Mas o Normando é melhor. Na The Paradise teve a Margarida. Rapaz, está certo isso. Oi? Não. De repente, virou uma festa da Virgínia, né? Olha só, que legal. E a Margarida toda espiritadinha. Calçando Loeve. Meu Deus. A Margarida fritando na passarela. Olha! Gente, deixa o Donald ver a mulher dele toda saídinha assim. Céssie entregou. Pô, Senhor e Fló! Só na corridinha. Vamos ver de novo? Ó! Ai, eu amo. Amo a... O primeiro... Pô, Senhor e Fló! E é uma pussie penada, tá? Gente, amei. Ai, ela é cante. Ai, entregou xerrecão sim, Margarida. Ela tem três jeitos de mulher viado. Gostei, Margarida. Arrasou. Até você chegar no final da passarela, eu já fiz 47 anos. Chegou o Donald. Ai, gente. Não esperava esse plot twist. Amei. Ai, eu queria ter visto esse desfile Paradise. Nossa, ano... O próximo São Paulo Fashion Week eu vou infernizar todo mundo. Você vai me dar convite? É que eu faço vídeos, né? Sobre esse evento. E eu quero também prestigiar. Então, os povos mó nada a ver. Por que que eu não vou conseguir? Esse nome não estaria nesse vídeo se não fosse por um amigo meu que falou Amigo, não posso revelar nomes que eu também não vou expor, né? Mas, gente... O que que é isso? Eu não aceito uma drague a Bianca de la Fence me entregar isso. Esse vestido não tá bom. O Catwalk. Eu arriscaria dizer que não inventaram Catwalk antes da Bianca desfilar. Porque isso é tudo. De menos... É o que, bicha? Eu não aceito. E a Bianca já desfilou bem antes. Por que que ela tá dura, desconjuntada? Olha! De novo. Parece que ele tava fazendo salto de tijolo. Gente, isso tá muito ruim. O braço lá em cima, gente. O que que tá acontecendo? Nossa, Kleber Toledo. Eu só tô achando que tá lento. Mas não tá ruim. O do Kleber. Não é porque eu tirei foto com a Camila e ele tava lá perto que eu vou deixar de criticar. Ai, bota uma vivacidade aí, hein, Kleber. Pelo amor de Deus. Mas não tá ruim, não. Eu só acho que tá muito contido. Não precisava. Laura Brito. Essa não é uma menina que faz umas costuras? De longe, entregou quadril. E ó, eita que quica. Eita que quica. Vamos segurar o braço. Vamos parar de fazer boca de jet picão, ó. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Fecha a boca, amiga. Não? Que que é isso? Que que é isso? De longe, ok. De perto, desok. Ai, não gostei. Não gostei porque o braço tava muito aberto aqui, ó. Quebrou demais no quadril, menos. Tá? Você não é profissional pra quebrar tanto assim no quadril. Porque precisa de um certo domínio, né? Não adianta só quebrar no quadril, mas ficar com essa boca de peixa. Esses braços abertos. Vai abraçar quem? Ninguém. É uma passarela. Não é uma roda de encontro de pessoas. Marina Sena. Eu não lembro agora qual que foi o desfile, mas eu estava entre a Vivi e o Juliano Floss. Não foi no Ateliê Mão de Mãe. Ou foi na Another Place, ou foi no Double Strap. Eu tava entre eles. Não quer dizer que tava um do lado do outro, né? Mas não teve troca de... Tava tão abarrotado de gente. Foi na Boat Strap. Eu vi a Marina Sena no Primavera. Foi, acho que, a última vez que eu vi ela. Gente, a mulher botou a xereca no palco. Vamos ver se ela vai botar na passarela. Toda dura. Nossa, como ela é pescoçuda. Não tinha reparado. Parece que ela tá com alongamento de pescoço. Ou é a cintura muito baixa dessa saia, que tá me dando a impressão que ela é mais pescoçuda ainda. Gente, ela é muito pescoçuda? Assim, a passada é curta, né? O povo não entende que tem que jogar o pé lá na frente. Ah, tá bom. Tá. Eu tô passando tanto que ela é pescoçuda. Eu não tinha reparado isso. Mas eu esperava que ela ia servir um pouco mais de xerecão, sabe? Eu achei tão... Aí é o filho da Laura Brito. Que tava ruim, mas achei meio sem vidro da Marina. Zezé Mota, apartamento 03. Amo apartamento 03. Outro que eu podia ter pedido. Gente, eu já fui no ateliê do apartamento 03. Eu não sei se o Luiz vai lembrar, mas teve uma época que eu trabalhei como designer de imóveis. E aí, o meu chefe foi lá fazer uma customização com o apartamento 03. E ele me segue no Instagram e eu sigo ele. Desde a época que eu não era influencer. Que eu era PJ. Gente, foi tudo. Eu sempre amei moda. E aí, acho que foi o primeiro ateliê, assim, de marca mesmo. Que eu visitei. E é em BH, né? Quem tá desfilando pra ele? A Zezé Mota. Amo a diva. Gente, a Zezé Mota é meio uma entidade, né? Ai, aqui eu abro a licença pra ela levantar as mãos aqui, ó. Nossa, ela tem um poder. Sei lá, véi. Olha o povo batendo palma. Nossa, eu acho que o Luiz tem um bom gosto tremendo. Tanto que só cresce, né? Já vestiu um monte de famosa. E aí, a gente sai de Zezé Mota pra Jiquei. Putz. Putz, putz. Claro que me marcaram pra eu ver isso. Renata Buzo, eu faço questão, questão de dar uma tréplica aqui, tá? O texto dessa coleção era o seguinte. Renata Buzo escolheu um tema pesado pra sua coleção. Violência feminina e feminicídio. Sabe o que é violento, Renata? Você querer passar uma mensagem tão importante colocando a GQ pra abrir o seu desfile. Que violência com quem estava assistindo e quem tem que reagir a isso. Gente, pelo amor de Deus, que caralho. Ok, chumbreguice. Fubanga. At the highest limits of Fubanga core. Primeiro, a captação já não ajuda. Olha, ai meu Deus, qualquer mensagem. Tá pedindo pra ser criticada. Não pode com tantas pessoas que tratam de pautas tão mais importantes do que a GQ fala. Olha, a GQ pode falar que ela mudou, que ela tirou o preenchimento. Continua fazendo anúncios segmentados de sorteio de iPhone, de desinchar. Ai, que eu sou uma personalidade da moda, fia. Olha, você é uma consumidora, uma boa cliente de marca de fora. Que custa usar alguma coisa do Brasil. E ai, quando aparece no São Paulo Fashion Week, é pra fazer isso. Esse andado, eu não vou nem chamar de catwalk. Ai, gente, pelo amor de Deus. É querer atrair atenção negativa demais. Nossa, Renata Buzo. Você não precisava disso. Olha, gente, meu Deus. Primeiro, a parou no meio da passarela. Para quê? Logo atrás vem a fucking da Letícia Collin. E GQ abriu o desfile. A bicha, me poupe. Ô, Renata, me poupei. Pelo amor de Deus, violência. Eu tenho que assistir isso aqui. Olha, essa cara de tonga. Esse nariz sangrando. A GQ não se leva a sério, entendeu? Por que que você, com um tema super delicado. Com uma mensagem, assim, tão bonita. As roupas estavam muito lindas. Tem uma roupa que simula um sangue escorrendo. Mas, na verdade, é... Ai, não sei. Parece uma lã. Pelo vídeo, eu não consegui identificar o material. Mas é, tipo, uma roupa tão bonita. Eu não gostei desses órgãos, não. Mas olha a diferença da Letícia Collin. Ai, Breno. Mas é que a live do desfile era ser uma coisa meio mórbida. E que mensagem importante a GQ ia conseguir passar nesse desfile? Ah, Renata. Nossa senhora. Ai, gente. Ai, eu tô uma preguiça da GQ. Eu sei que na internet tem que ficar lambendo os outros. Ai. Eu falo de quem eu gosto. Tá? Quando eu tenho que elogiar. Até quando eu não gosto também e fez uma coisa legal. Poxa, é legal elogiar também, sabe? Não sou essa pessoa carrancuda, não. Mas, assim... Querer... Fazer o engolir com farinha. Essa pataquada. Ai. Para, né? Cariuxa. As Marias. Gente, eu já vi a Cariuxa de perto. Ela tem uma energia, ó. Ai, muito legal, ó. Olha, isso que eu tava esperando. Já que é pra ser caricato, então vai no 100. Não chega lá no menos 10, não. Olha. Rio pra todo mundo. É isso, ó. Já que é pra passar vergonha, vou me esforçar pra passar muita vergonha. Ela quicou. Ela jogou o braço lá em cima. Ela trocou o estilo da passada. Tá certa, Cariuxa. Nossa, Cariuxa. Do São Paulo faz show aqui para o mundo, tá? E ainda assim conseguiu desfilar melhor que a Sensal. Thelma de Freitas. Não sei quem é. Quem é ela? Ai, é uma atriz. Ah. Qualquer coisa, né, Thelma? Um desânimo. É isso também. Eu acho que o modelo sabe fazer uma cara blasé sem parecer desanimado. Não foi o caso da Thelma. Ela tava bem desanimada, tadinha. Mas eu entendo, né? Tanto catwalk ruim. Não posso nem julgar. Julgar a cara dela. Julgar os catwalk eu posso. Meninos Rei. Ai. Começou. Meninos Rei é sempre muito animado. Gente. Que mulher bonita. Eu sei quem é a Cris Viana. Se ela não estivesse olhando para o povo, eu ia falar que entregou. Mas quando o povo fala assim, aí volta. Nossa, mas sereia, né? Eu tô tão hipnotizado pela energia dela que eu nem consigo julgar o catwalk. Nossa, ela é muito bonita. Débora Seco. Ai, meu Deus. Débora Seco e GK. 80 quilômetros na passarela, uma do lado da outra. Quem é mais caricata? Ó, até então, não teve uma patacoada. Mas já tá na hora de voltar, né, amor? E vamos lá. Nossa, tudo é torta no caminho da passarela. Ai, eu gostava quando ela tava mais agitada. Ai, Débora. Desculpa se eu te critiquei. Desculpa. Lori em Prota. Não sei o que esperar da Lori. Ah, não, 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 não. Pera aí, não, não, não. Deixa eu voltar aqui. Ai, gente. Eu esperava que a Débora Seco fizesse isso, entendeu? Lori, muito obrigada. Dá uma sambadinha de novo. Dá, 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 dá. Nossa, colocaram umas pulseiras. Tá parecendo uma nave espacial. Amei. Nota 2. Sheila Mello. Ai, gente. Olha, se você é uma criança que cresceu com Elchan, não tem como você não gostar da Sheila Mello. Ai, não. Não, 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 não. Pera aí. Não, não, não. Nada poderia me preparar para esse momento. Eu amo a Sheila Mello. Gente, e a mulher ainda dança, né? E o catwalk, com Deus. Ai, eu queria tanto estar nesse desfile. Amei. Amei. Nota 1. Porque o catwalk... Gente, a mulher é belíssima. Como pode? É, tinha o compadre Washington. E esse é quem? Eu não lembro. Luz na passarela que lá vem ela. Gente, eu fui educado desde pequena a gostar de catwalk. Pelo Elchan. Não, bicho. Gente, olha. Desbloqueou memórias aqui, tá? Elchan, obrigado. Se não fosse pelo Elchan, a gente não estaria aqui fazendo esse vídeo. É linda. Deixa ela entrar. É linda. Deixa ela entrar. Eu... Eu não acredito que eu perdi isso. Loura do Chan. É linda. Deixa ela entrar. É linda. Deixa ela entrar. 10 de 10. Olha. Fica só abaixo da Câmela Queiroz. Tá. Meninos reis. Por favor. Eu preciso muito estar no próximo. Eu quero muito ver isso de perto. Gente, continuou. Do outro lado da passarela, mas a câmera não pega. Que te estresar. Eu preciso... Eu tô passado. Tiago Oliveira. Falaram. Tiago, tem um copo de água no final da passarela. Você busca lá, por favor. Ele todo tímido, gente. Vamos lembrar que a Sheila Mello dançou nessa passarela porque você ficaria tímida. Ai, gente. Eu estou numa nóia, tá? Eu, Breno Moreira, sou uma pessoa tímida. Não lido muito bem com eventos, assim, grandões, etc e tal. E eu fiquei muito nervoso no São Paulo Fashion Week. Decidi que eu vou mudar isso, tá? Quando as pessoas me reconhecem na rua e é de boa e tal, isso eu já acostumei. Mas fazer carão pra mim é difícil. E aí, eu quero entrar num momento que alterou a química do meu cérebro. Eu tô quase chorando. Mas é porque foi muito especial. Eu assisti, primeira fila, porque a Camila Queiroz viu esse vídeo e ela falou, Breno, quero você ver no próximo desfile. O que eu conheci da Camila Queiroz me inspirou muito porque, pela primeira vez, eu tive contato com uma pessoa tão famosa e ela foi muito humana. Gente, eu, de novo, eu falei que eu fico nervoso, né? Eu não estava nervoso. Ela estava agitada depois do desfile porque depois que aconteceu o desfile que eu tava, assim, ensandecido. Eu falei assim, antes, né? No Instagram. Camila, podemos tirar uma foto? E ela falou, óbvio que sim. E essa foto aconteceu. E aí, gente, a gente ficou conversando. Ela olhou no fundo do meu olho. Ela foi muito simpática. Tipo assim, eu sei que eu sou legal, mas eu não esperava que ela fosse tão legal, assim, comigo. Porque, não sei, ela foi muito acessível. Não sei explicar, mas, enfim, eu vou reagir ao desfile dela. Peraí, tá? Ela olhou no fundo do meu olho e perguntou assim, Breno, eu fui xerecuda? Foi isso que minha alma fez. E aí eu falei, caralho, Camila, você se importa de eu falar que você é xerecuda? E ela, não, eu amo. Gente, vocês entendam que saiu do YouTube e foi na primeira fila sobre... Ah, ela me contou detalhes que eu não quero revelar aqui sobre quando dá certo, quando não dá, quando ela improvisa. E aí ela comentou na minha foto. Ela repostou o meu story. Ela retweetou o meu tweet. Eu nem marquei ela. Aí eu confesso que eu fiquei bicho do mato mesmo, já cu, sem saber como reagir, sem aparecer na internet. Porque a Camila Queiroz falou assim, Breno, meu empresário que te apresentou pra mim. E aí, ver os seus vídeos depois do desfile me faz muito bem. A alma saindo do corpo. Demorou pra acontecer, tá? O desfile era pra acontecer, acho que nove e meia. Era meia-noite, não tinha começado. Mas valeu a pena. Olha isso aqui. Tá vendo quando ela desce a mão aqui, ó? Aqui, no arco da porta, que essa parede, eu vou te dar o detalhe, tá? Era de lubrificante, gente. Eu recebi uma caixa da Boatstrap. Veio com uma cueca e um plugue anão. Eu só fui com a cueca, não fui com o plugue anão. Que eu acho que ia ser desconfortável, né? Que ia ter que ficar sentado lá. Enfim, aqui ela já deixou pregando o arco da porta e tava escuro. Mas... Repete comigo. X-E-R-E-C-U-D-E... Gente, vê isso de perto. E assim, você não tem ideia. Lá na frente, no final da passarela, tem uma muralha de fotógrafo. Igual no Met Gala. E eu vi, com esses olhos, ela virando... Quando eu falo de esticar a perna, gente, eu acho que ela ganhou 3 metros de perna. Ela deu uma passada de 8 metros. Não tô zoando. Uma passada, numa esticada de perna. Olha isso aqui. Olha esse domínio. Olha essa passada de perna, igual a navalha, carinha. As roupas estavam até assim, dos desfiles passados, as mais comportadinhas. Mas olha o balanço dessa saia. Olha o jeito... Gente, parecia que ela tava soltando fogo, assim, ó. Atrás dela. E ela mexia o ombro de um jeito que, não sei, tava movimentando ali o ar de uma forma que eu acho que ela até acertou o meu rosto. Olha isso. Olha eu aqui! Olha eu aqui! Eu lá, gravando a Camila lá do outro lado. Coitado, nem dei atenção pro modelo. Esse aqui é o de capinha azul, sou eu. Nem gravaram minha cara, né? Na hora que a Camila tava passando. Gente, eu fiquei muito em reação. Sabe quando o tempo para, assim? Eu ainda estou flutuando. Eu ainda tô lá. Acho que é por isso que eu tomei o bicho do mato, assim. Ainda não entendi o que aconteceu. E aí ela fechou o desfile também. Esse aqui, gente, eu acho que ela tava mais emputecida. Olha! O xerecão, meu! Xerecuda! Xerecuda! Nossa! E ela olha com essa cara de, meu Deus, eu vou te virar do avesso, né? Eu ia falar uma palavra aqui de... Mas vai que o YouTube corta, né? Você tem que entender que a mulher entra no personagem que ela é tão... Ela é tão xerecuda que parece que pra entrar na passarela, ela veste a própria xereca a ponto de virar outra pessoa. Porque quando a gente se viu e ela me deu um sorriso que iluminou, assim, para além da minha alma, através de mim, ela era uma pessoa doce. Mas na passarela, é o xerecão que fala. Ó, vamos me ver gravando a cabela que é graça. Olha ela aqui! Eu queria que tivesse pegado a câmera aqui pra gente reagir, porque é uma passarela dupla, né? Faz um U, assim, ó. Ela vem por aqui, aí ela vira aqui e volta lá pro backstage, né? Na hora que ela tava virando a luz acompanhando ela... Olha, gente! Camila, você desfilou como um anjo, mas ao invés de asa, era duas xerecas de 50 quilos cada. Olha, o chão pregando! Isso aqui, ó! Essa cor de roupa era pra mostrar o tanto que ficou pregando. Era pra terminar com o chão pregando, gente! Olha, a Camila, ela tava assim, ó. A passada dela é tão aberta, tão bonita, tão bem executada, que ela tava até meio assim, ó. Tipo, ai! Não poderia terminar esse vídeo da melhor forma, né? Eu tô sem palavras ainda. Ai, eu vejo a Camila, gente, eu começo a ficar... Olha, até então, ninguém supera a Camila no São Paulo Fashion Week. Camila, se você estiver vendo esse vídeo... Ai, nem sei. Você é incrível. Ai, na hora que eu tava indo embora, eu falei, ai, Camila, você é incrível. Isso aconteceu, né? Nem eu acredito que aconteceu. Eu tô até suando aqui. E o gás, muito obrigado pela sua companhia. Acho que sem você, isso não seria possível, né? Muito obrigado também aos Cristais Membros. Esses são os meus vídeos favoritos. 100% originais de Breno Moreiru. E te espero, claro, no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau.